vídeos de jovem, na média de 20 anos a gente mostrou hoje, um bocado viu, só em Cruz de Espírito Santo foi 3, foi um bote, teve uma de Bahia que foi baleada, que 10 tiros, mas escapou, teve mais essa aí, ei, a Poiva tá matando mais do que a Covid, presta atenção no que eu tô dizendo viu, ó, foi cancelada a festa de Réveillon da Orla aqui de João Pessoa né, é, pegou alguns segmentos, alguns comerciantes do setor do turismo de surpresa, mas os setores né, eles concordam com a decisão, a decisão que veio do prefeito que a gente divulgava ontem, deixa eu trazer essa reportagem de Thaís Alencar sobre esse assunto aqui, já já tem Fernandinha, chegou já, vai lá. Nessa segunda-feira a prefeitura anunciou que a festa de Réveillon que estava sendo preparada na capital foi cancelada, motivo do cancelamento é evitar aglomeração. As tradicionais festas de Réveillon movimentam pelo menos 50 setores da economia, desde a rede hoteleira até os pequenos comerciantes da praia, por exemplo. Por isso, nós viemos até a Orla da capital e vamos conversar com essas pessoas que passam e que também trabalham por aqui, qual a opinião delas sobre o cancelamento da festa de Réveillon aqui na capital. Esta pedagoga concorda com a decisão. Eu acho que ele fez certo. Por quê? Fez certo, porque aí as pessoas já estão relaxando demais. Cristine tem um comércio informal na Orla e diz que cancelar a festa foi uma atitude sensata. Porque a situação da gente ainda não é 100% concreto que a pandemia acabou e eu acredito que para evitar outra paralisação futura e outros prejuízos para todo mundo, eu acho que foi a melhor opção. Este comerciante que também trabalha nas areias da praia diz que será prejudicado com o cancelamento, mas não vê outro cenário para evitar novos possíveis contágios do coronavírus. Com esse aumento de casos, de anual variante, eu acho que está certo, porque ainda é muito cedo para saber. Então, melhor prevenir do que acontecer alguma coisa mais grave no futuro. A rede hoteleira sofre o impacto com o cancelamento da festa. Porém, para o diretor da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Paraíba, apesar do prejuízo, a decisão foi acertada. Sem dúvida, haverá a probabilidade de haver um grande número de cancelamento de nossas reservas. Mas nós somos favoráveis realmente ao cancelamento de eventos grandes como esse, eventos públicos grandes como esse. É, realmente aí eu também, né? 13 horas e 9 minutos, 13 e 9. Cadê o nosso povo nosso de cada dia, hein? Tem pra gente aí? Tem? Tem aí? Ó, esse retrato aqui.